Ora, veja seu Zé Gomi, morador lá das traizia Quem tem bons procedimentos, às vezes acontece e varia Ele sendo homem direito e de muita garantia Induziu sua cunhada pra mudar lá pra Bahia A polícia deu de cima levando a fotografia Forou preso em avaré na porta do café fria E trouxeram pra ourinho, recolheram na enxuvia Por interrogar a moça só pra ver o que ela dizia Ela disse que o Zé Gomi até aqui honrou seu nome Eu quero que sorte o homem, eu fugi porque eu queria Mandaram chamar o velho só pra ver o que ele dizia A polícia levou uma carta do doutor e que escrevia Veio a dona Vitalina junto com seu Jiremia Esperaram lá no fórum na harta categoria Perguntaram pra mocinha que idade ela trazia Ela foi a responder o 21 ano e algum dia A velha disse que não, o doutor não consentia Foi um bafafá danado, mãe e filha discutia O baiano entusiasmado ali perto do delegado Não justou a devogado, a morena defendia Forou tomando providência conforme a leis prometia O baiano tinha dinheiro, nota de grande valia Pegou na mão da mocinha e foram pra delegacia Pra fazer o casamento porque o véio não queria Falou baixinho no ouvido do doutor Sintra Garcia O doutor disse que sim, vou mostrar minha teoria O véio perdeu a fala, sua barba até tremia Dava tiro sem saber pra que lado a bala ia Foi uma guerra arrojada, arrebentou tanta granada Na sarjeta e na carçada, era sangue que corria A moça pediu perdão, ai, ai, ai Ele falou que não podia, ai, ai Pois foi eu que te criei, você sabe minha filha Você também já conhece, sabe da minhas mania Sou que nem o sete ouro, só morro se foi espadia Meu revólver não respeita quem tiver na pontaria Eu já matei um marvado, ainda não fiz o que eu devia Você também não me escapa que me pôs nesta anarquia Eu quero matar sua mãe pra não sofrer da nervagia A véia virou um sorvete, escondeu na sorveteria Por causa deste bandido, hoje eu sou um véio perdido Pois eu dou um tiro no ouvido e morro o resto da família Eu quero matar sua mãe Obrigado.